Em um dia quente e dourado, na antiga Galiléia, Jesus caminhava lentamente pelas ruas de um vilarejo pequeno, mas cheio de vida. À sua volta, uma multidão crescente o acompanhava, com os olhares voltados para ele, ansiosos por palavras de sabedoria, cura e conforto. Ele passava por entre os campos de trigo dourados, suas sandálias fazendo um som suave sobre a terra batida. Entre os que o seguiam, havia uma mulher frágil, curvada pela dor, mas com os olhos cheios de fé. A dor de anos parecia desaparecer a cada passo que ela dava em direção a ele. Ela sabia que seu milagre poderia estar perto. A mulher, exausta de tanto sofrimento, sentiu seu coração bater forte quando se aproximou de Jesus. Ela não ousava pedir diretamente, mas sua fé era sua única esperança. Ela tocou suavemente a borda da túnica de Jesus, e algo extraordinário aconteceu. Imediatamente, um calor suave se espalhou pelo seu corpo, e a dor que a acompanhava por tanto tempo começou a desaparecer. Ela ficou em choque, sentindo-se curada, sem entender completamente o milagre que acontecia. Jesus, com um sorriso de amor, se voltou para ela, olhando-a com profunda compaixão. Enquanto a multidão se reunia para ouvir os ensinamentos de Jesus, a tarde começou a cair. Os discípulos estavam preocupados, pois a comida estava acabando e a multidão era grande. Jesus, então, pediu que trouxessem o que tinham, cinco pães e dois peixes. Ele ergueu os olhos para o céu e orou com fé. Quando ele partiu o pão e distribuiu, algo milagroso aconteceu, os pães e peixes se multiplicaram de maneira sobrenatural, alimentando todos os presentes, sem que ninguém ficasse sem comer. Todos ficaram maravilhados, com os corações cheios de gratidão. Enquanto Jesus descansava sob uma grande oliveira, algumas crianças correram até ele, trazendo risos e alegria. Elas estavam tão encantadas que não conseguiam parar de sorrir. Jesus, ao vê-las, abriu os braços e as convidou para se aproximarem. Ele as abençoou uma a uma, sorrindo enquanto elas se aninhavam em seus braços. Ele lhes falou com palavras suaves, falando sobre o reino de Deus e a importância da pureza e da fé das crianças. O ambiente ao redor delas parecia brilhar com a luz suave da tarde. Após um longo dia de milagres e ensinamentos, Jesus iniciou sua jornada para a próxima aldeia. A multidão, com corações tocados por suas palavras e suas ações, olhava enquanto ele partia. Muitos sentiam uma paz que nunca haviam experimentado antes, como se uma esperança renovada tivesse sido plantada dentro deles. À medida que o sol se punha no horizonte, o céu se iluminava com tons de laranja e dourado, e Jesus, em silêncio, caminhava em direção ao futuro com seu propósito claro. Ele estava sempre presente, levando consolo e cura por onde passava.